Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal. Uma ótima sexta-feira, chegando no final de semana. E o sextou, né pessoal? Mas sempre naquela contenção, nas medidas aí que a gente precisa continuar seguindo. Isso vai passar, né? Embora esteja muito difícil ainda, mas vai passar e é preciso que a gente continue colaborando. Uma ótima sexta-feira, senhora. A senhora é dona de casa, aí nos seus afazeres, muito bem. Para você que vai aí para as cidades mais próximas aqui, aproveita o final de semana para dar uma descansada. Também vá com muito cuidado, leve a sua máscara também, olha o distanciamento, viu? E para você que já está no trabalho, está na luta, bom dia. O pessoal aí da vigilância, bom dia. Bom dia para vocês, os carregadores lá no porto do Itaqui, bom dia. Bom dia para o pessoal aqui na travessia, aqui do Cujupi. Obrigado, bom dia. Bom dia, pessoal lá no terminal aqui da Ponta da Espera, pessoal lá do terminal lá do Cujupi. Obrigado taxista também, pessoal lá do posto de táxi, Cidade Center, lá da Cidade Operária. Pessoal aqui no Socorrão também, o pessoal lá na Marli Sarney, pessoal dos táxis também. Muito obrigado, irmão. Bom dia, um ótimo fim de semana para o senhor, um ótimo fim de semana para a senhora. O senhor aí também das quitandas aí, birós, que atende a comunidade aí nos bairros aí também. O senhor é muito importante dentro da comunidade, viu, senhor? Um abraço para o senhor também. E você vai ver, no programa dessa sexta-feira, Defesa Civil começa a retirada das famílias que viviam nas kitnets, que foi atingida essa semana, aquela explosão, pessoal, lá do bujão de gás, lá na 203, lá da Cidade Operária. O pessoal lá, como o pré estava interditado, o pouco que sobrou dessas pessoas, o pouco que elas tinham e o que sobrou depois da explosão, ela não estava podendo retirar por causa da interdição, né? Porque havia o risco de novos desabamentos, né? Você sabe que nessa explosão uma senhora morreu e o filho dela continua internado em estado gravíssimo. Mais de 80% do corpo com queimaduras, né? E aí, como é que fica a situação dessas pessoas agora, né? Ficaram para casa dos parentes, dos amigos, pedir abrigo, né, em função desse acidente aí. E também, é claro, nós fomos em busca, não é, de orientações para os cuidados que você deve tomar com botijão de gás, vazamento de gás na cozinha. É muito perigoso, então é preciso que você esteja alerta, principalmente a senhora, viu? Pois é, então nós vamos dar aqui, tem uma matéria aqui para explicar direitinho aí, sobre os riscos, né, e os cuidados que você deve tomar. E ainda você vai ver também, ventaninha causa estragos e assusta moradores aqui da capital. Vento forte, aí o derrubando tudo, rasgou tenda, levou placa de publicidade, arrancou telhado. Meu Deus! E ainda você vai ver também, Polícia Federal realiza operação para apurar fraudes em processo licitatório, com recurso do combate à Covid-19, a pandemia. Pois é. E essa investigação é uma continuação, né, e que deve ainda ter novos desdobramentos, essa operação que é uma investigação feita aí pela Polícia Federal. E ainda você vai ver também, carro roubado na zona rural, mas encontrado no Matagal, lá na Vila Cabral Miranda. Ó, deixaram lá o carro, no local de mata fechada, sabia? Era só para deixar esfriar a bronca aí, o comentário sobre o carro, para depois ele, quem sabe, já estava na saída da cidade mesmo, levar esse carro para outro lugar, ou então fazer o desmanche lá, como eles estavam desmanchando outro dia, uma touro que eles tinham roubado, estavam desmanchando lá depois da ferrovia, né, lá na comunidade, lá do Collier, que fica ali depois da Vila Maranhão. Entendeu? Pois é. E muitos carros continuam sendo roubados aí, desaparecem aí, apesar do trabalho que foi feito pela delegacia de furtos, que desarticulou aquela quadrilha que vinha roubando o carro e botando lá na sucata lá de São Cristóvão, mas tem outros lugares aí, viu, polícia, que continuam recebendo esses carros aí. Não reduziu não a quantidade de carros, veículos roubados, tomados de assalto, que estão sendo levados para algum outro desmanche aí. Tem um outro lugar, tem um outro lugar por aí. E ainda você vai ver também, a mulher estava desembarcando da van, só surtida, lotada. Ela estava levando uma mala rechoxuda, com 14 quilos. É, 14 quilos de maconha, viu? Você viu, olha, ontem a gente mostrou que a outra mulher lá em Peratriz estava chegando também. As mulheres agora, elas querem assumir o papel da linha de frente. Elas querem ser chamadas de a patroa. Ela foi presa, essa mulher lá, a polícia prendeu ela em flagrante. É isso, pessoal. O programa está no ar. Vamos lá. É o Bandeiradores que você está acompanhando ao vivo. Bom dia, mais uma vez. Um ótimo fim de semana, Brucio, um ótimo fim de semana, gente, viu? Para os profissionais aí da área da saúde, esse pessoal que está nessa luta aí, nessa guerra, todo o respeito, todo o carinho para vocês, né? Um ótimo fim de semana. Tem gente que continua aquela rotina, que vai muito pouco em casa, até com receio de contaminar o pessoal da família, fica mais tempo no trabalho, mais tempo nos hospitais aí, viu? É, graças a vocês aí, muita gente tem conseguido vencer essa barreira, vencer essa batalha. É preciso também que as pessoas tenham consciência desse esforço que está sendo feito pelos profissionais da área da saúde e procure ajudar também, viu? É seguindo as regras. É, custa lá você, se tem a necessidade de sair de casa, usar a sua máscara, fazer a sua higienização, não custa nada isso aí. São seis e onze. São seis e onze. E olha, a Semusk por meio, a Secretaria... Hein? Ah, sim, peraí, calma. Deixa eu passar aqui o pessoal dos contatinhos aqui. É verdade, é também. É, rapaz, é isso mesmo. Olha, vai, senhor, ligando aí. O senhor também vai mandando aí. O pessoal lá no Difusora TV, você vai mandando a sua localização, onde é que você está, em qualquer lugar do mundo aí, assistindo a gente lá pelo Difusora TV, você manda a sua localização aí, por favor. Tá bom? 98991-6614-63. E vai ligando também. Eu esqueci de dar o contatinho do Bueno. 983214-3014. Ele já está lá, entendeu? Ah, se não matar o contato dele aí, ele fica uma fera. ma10.com.br É, a notícia. Olha, você vai lá e vai acompanhando o calendário da vacinação, que é importante, viu? O senhor precisa estar ligado aí, sabendo quando é o seu dia e tal. Vai lá ver o dia do seu pai, a sua mãe, não é que você toma a vacina. E, se preferir, manda um e-mail também, b2-slz, arroba, sistema difusora, ponto com. É isso mesmo. E nos achem, nos encontrem aí pela... Nos encontrem aí pelas redes sociais. E aí, perfeito, exatamente. Bom dia. Bom dia, gente. Mais uma vez. Bom dia, meu senhor. Bom dia, meu senhor. Bom dia também, minha senhora. E olha, a Semus, que foi meio da defesa civil de São Luís, realizou ontem à tarde a retirada de pertences, é dos inquilinos lá daquele conjunto de kitnet, viu, pessoal? Lá na 203, lá da cidade do Operário, onde teve essa explosão essa semana. O botijão de gás estourou. Um caminhão do órgão foi utilizado para fazer a mudança dessas famílias. Além disso, a equipe da defesa civil concluiu, não é? É o escoramento, que é procedimento realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP. As duas secretarias estão atuando em parceria nessa missão. Olha lá, se a gente fosse funcionar da secretaria, porque os moradores não puderam entrar, né, gente? Por causa do risco. Olha lá, o escoramento é isso aí, colocar aquelas grades ali para evitar que hajam novos desmoronamentos, né? Que a estrutura desse prédio aí ficou comprometida. Você tem uma ideia, nesse quarteirão aí não tem... A maioria das casas ficaram com fissura nas paredes, ou seja, rachadura. Você tem uma ideia do poder de explosão de um botijão de gás, você imagina, entendeu? A maioria das casas aí, a igreja foi atingida, as outras casas aí nas proximidades, aos poucos aí é que os moradores foram podendo retornar para as casas aí da vizinhança, né? Eu mostrei ontem o caso da loura do Guaraná, que perdeu toda a coisa da banquinha dela de botar a Guaraná, e estava pedindo ajuda, ela que morava nessas kitnets aí. E o detalhe é que esse pessoal agora vai para a casa da família, dos parentes. Imagina, né? Imagina, senhor, a situação difícil. É por isso que daqui a pouquinho a gente foi correr atrás aí uma matéria para passar orientações para vocês, né? Eu vou já mostrar isso aqui, para passar orientação para vocês aí. Como você deve se proteger, se prevenir, né? Por causa aí do risco de acidente com o botijão de gás. Então vamos logo, né? São seis e quinze horas. Somente esse ano, de janeiro até abril, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão já registrou, olha para você ter uma ideia, 38 ocorrências de vazamento de gás de cozinha na região metropolitana. No total, vinte e nove em São Luís e nove lá no município de São José de Irbamar. O número chama a atenção, né? Em razão do perigo da explosão. Você vê que o estrago é grande, né? Você viu aí. E outra coisa, o acidente dessa explosão só não foi mais grave, porque a maior parte dessas pessoas das kitnets não estavam em casa. Chegam tarde do trabalho, trabalham fora, entendeu? Porque senão essa tragédia seria muito maior, viu? O perigo é muito grande, gente. Olha lá. Acompanhe. Tá na LED. A explosão foi tão forte que as coisas da Rafaela foram parar no quintal da casa vizinha. É a primeira vez que ela volta ao local desde o dia do acidente. Rafaela não estava em casa quando a explosão aconteceu. Estou muito agradecida a Deus pela minha vida. Eu estou chorando a emoção de saber que eu estou viva e que nada me aconteceu. Porque era um horário que era para mim estar dentro de casa, deitada, dormindo. E Deus usou meu namorado para vir aqui me tirar. Então a gente saiu. Quando a gente voltou já tinha acontecido tudo. E eu não tinha entrado ainda aqui para ver. A primeira vez que eu estou vendo é agora. Segundo o laudo preliminar, essa destruição toda foi causada por um vazamento de gás de cozinha na kitnet que fica abaixo da que a Rafaela morava. A idosa Maria da Graça Pereira Launer havia se mudado para o local com o filho Edmilson Pereira há apenas um dia. Ela morreu na explosão. Edmilson foi socorrido, submetido a cirurgias e segue internado na UTI do Hospital Municipal Dr. Clementino Moura, o Socorrão 2. Com queimaduras por todo o corpo, o quadro dele é considerado grave. As residências ficam na cidade operária. A igreja aqui ao lado, uma casa e as cinco kitnets continuam interditadas. No momento do acidente, os moradores precisaram sair às pressas. Um deles é o Seu Gilmar, que segue sem conseguir voltar para casa. Seu Gilmar, como é que tem sido esses dias a espera do laudo, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Defesa Civil? Espera algum dia antes, porque a gente já vai fazer 48 horas, certo? E eles não resolvem nada. A Defesa Civil esteve aqui o dia todo, só olhando. Olhando aqui para onde aconteceu a coisa aqui, mas não resolve nada. Não resolve, estamos esperando umas escoras. Umas escoras, gente, o que é as escoras? Só umas escoras para colocar lá atrás onde está a laje, né? Para poder, com mais segurança, tirar nossas coisas. Ocorrências e acidentes com vazamento de gás em casas e apartamentos são recorrentes na Grande Ilha. O Corpo de Bombeiros já atendeu 38 somente neste ano. 29 em São Luís e 9 em São José de Ribamar. Na maioria delas não houve registro de feridos ou grandes danos materiais. Muitos botijões nas residências, eles ficam dentro de casa. Alguns em outras condições, embaixo de pia. Ele fica também atrás de locais fechados. Tem gente que chega de supermercado e coloca saco em cima, aquele plástico, né? E aí a pessoa vai colocando palha de aço. Tudo isso é algo que não deve ser feito. Em caso de vazamento, é preciso manter a calma e sair do local sem acionar os circuitos elétricos do ambiente. Se aconteceu o vazamento de gás, a gente conseguir detectar, está fugindo gás. É interessante que você não mexa em nada, verifique o que é, certo? Se for os acendedores, aí você pode fechar os acendedores. Mas se não sabe, sai da residência e chama o bombeiro. E não é para ficar fazendo atividade se você não sabe, porque aí você pode causar a explosão. Pois é, viu? Então, se você tiver vazamento aí, primeiro você precisa imediatamente substituir. Se é um problema naval, não precisa substituir o bujão. Se o problema é na mangueira, lá no registro, você precisa repor isso imediatamente. Não vai fazer gambiarra, tentar arrumar, que isso não resolve. É muito mais perigoso do que você imagina. E ao detectar o vazamento, não vai lá ligar a luz, é um perigo, porque é imperceptível. Mas toda vez que você aciona o interruptor, sai a fagulha de energia e o gás solto no ambiente, você já viu. A explosão não acerta. Então, siga os conselhos da orientação do bombeiro, saia e telefone para o bombeiro. Saia do ambiente e telefone para o bombeiro, sem ligar a luz. São 6h19 agora, gente, 6h19. Varejão do Sul, olha só o que eu quero dizer para o senhor, não tem outro lugar não. Meu, é saudão de ofertas, é lá no Varejão do Sul. É para você deixar sua casa muito bacana, tem confecções masculinas, femininas, Varejão do Sul. Lá eles estão, é rasgando o preço, viu? Rasgando o preço de verdade. É rasgando o preço mesmo, é, o nome certo é esse, rasgando o preço. Lençol solteiro, só R$ 24,99. Camisas, R$ 19,99. Blusa, blusa, blusa senhora, R$ 24,99. Varão de cortina, R$ 19,99. Trave, se resolve R$ 24,99. É o maior saudão de ofertas, viu? Não tem outro não. Esse é o maior saudão de ofertas lá do Varejão do Sul. Não se engane, viu? É, não, não tem outra por aí. A mais barata é essa, Varejão do Sul, lá que você encontra. Tem roupa para você e para toda a família. Então, aproveite. A hora é essa de comprar e ainda parcelar tudo no seu cartão de crédito. Olha aí que maravilha. No maior saudão de oferta da cidade. Saudão de oferta, colega, não tem outra não. É lá no Varejão do Sul. Fica ali, são dos endereços. Ali na Rua Grande, aqui no centro, se você preferir. E também lá no João Paulo, que a parada de ônibus é bem em frente, não tem dificuldade. É na Avenida São Marçal. É bem lá naquele prédio onde funcionava a Sudinvest, viu? Varejão do Sul. É a loja de você compra mais barato na cidade. É isso mesmo, em dois endereços. E outra coisa, o senhor aí quer fazer um qualquer, quer faturar um qualquer, você vem da sua cidade aí do interior, compra aqui no Varejão do Sul, leva para revender, viu? É retorno imediato, exato. E além do tratamento diferenciado que você vai receber vindo aí da sua cidade, aí do interior do estado. São 6h21 agora, 6h21 geral. Olha o compromisso, hein? Muita gente tem que hoje puxar a corda ainda, trabalhar nessa sexta-feira. Bom trabalho para você, viu? São 6h21. E olha, uma forte ventania levou parte do teto de uma igreja. Igreja, olha aí. Isso é lá no Habitacional, Habitacional Turu. É, olha, a ventania, meu, saiu arrancando tudo. Meu Deus, na região do Anjo da Guarda teve a igreja lá, que é da denominação, Assembleia de Deus, foi arrancado o telhado da igreja, o teto da igreja. Meu Deus, olha, isso aí ainda é lá no Turu, as imagens feitas aí pelos moradores. Isso aí é lá no Anjo da Guarda, lá da igreja, do teto da igreja, lá com as telhas, olha lá. As telhas foram arrancadas, jogadas a quilômetros. É, olha, a quantidade de telhas espalhadas aí da ventania ainda foi muito forte. Muito forte. Saiu até ali, olha. Em toda a região metropolitana, em vários locais da região metropolitana. Esse é da Aritaquibacanga. A ventania também foi registrada em vários pontos da ilha, durante a chuva, da tarde de quinta-feira. Por exemplo, no bairro lá do Habitacional Turu, aquele que eu mostrei antes. Vários vídeos que foram gravados aí pelos moradores mostrando estrago, prejuízo para muita gente. Apesar do risco, ninguém ficou ferido. Ainda bem, né, pessoal? Apesar de todo esse estrago aí causado pela ventania. E a meteorologia prevê mais chuva com ventos fortes aí nos próximos dias. Proteja-se, viu? É, quando você vê aí a chuva com vento forte, procura um lugar seguro. Procura se proteger. De repente a pessoa pode ser atingida aí com um destroço aí de uma telha dessa aí. É um perigo muito grande. Olha lá. Você vê o que eu estrago? É alerta laranja, viu? Segundo a meteorologia. Aí para os próximos dias. Então você precisa ficar alerta. Viu? Alerta laranja para novos vendavais e com chuvas de vendavais aqui na capital. E também nas cidades do interior, né? Pois é. Olha meus amigos, minhas amigas aqui do Bandeira 2. Há tempo que vocês sabem, né, que o supermercado Félix ali do bairro de Fátima, que lá você faz suas compras sempre com muita economia. Lá você encontra frutas, verduras, legumes. Tudo fresquinho, né? Tudo fresquinho. E sempre as melhores peças de carne. Pão, sempre quentinho, cheiroso, da hora, viu? Lá é barato todo dia. É isso mesmo. E a novidade, não é? Tem novidade, tem novidade. A novidade é que além de tudo isso, o supermercado Félix também vai te dar prêmios. É isso mesmo. Vai dar prêmios. Olha lá. Representa o supermercado Félix. A loja Show de Bebê Coab e o supermercado Félix prepararam pra vocês, mamães, um verdadeiro show de prêmios. Tem cesta de produtos de beleza, kit com secador e chapinha, vale compras de 500 reais no supermercado Félix, um voucher de 600 reais nas lojas Senhorita e o superprêmio, uma TV de 32 polegadas. Sorteio dia 26 de maio. A cada 100 reais em compras, você preenche um cupom, deposita na urna e boa sorte. É isso mesmo, olha. É, vocês compram aí com muita economia e ainda podem participar do show de prêmios. É, ganhar muitos prêmios. Supermercado Félix. Lá é barato todo dia. Você vai nas suas compras hoje, não é que é sexta-feira, pode ir amanhã, no dia que você quiser. Faça suas compras, solicite o cupom, preencha, vote na urna e boa sorte. Sorteio dia 26 aqui, aqui mesmo, viu? É, na liderança, vai ser aqui. É, 26, é, 26 eu sorteio aqui. Boa sorte, boa sorte que eu estou desejando para você. São 6 de 25 agora. E a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão em endereço suspeito de participar de um esquema fraudulento na Secretaria Municipal de Saúde de São Luís para a compra de máscara de segurança para os profissionais da área da saúde. A suspeita é que o esquema desviou mais de 500 mil reais dos cofres públicos. Meu Deus. Olha lá. Acompanhe. Tona Lente. A operação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa formada por ex-servidores públicos e representantes de uma empresa que teria sido contratada de forma irregular para o fornecimento de máscaras destinadas ao enfrentamento da Covid-19. Os indícios de fraude surgiram após a constatação de valores superfaturados e da falta de condições da empresa no que se refere à oferta do serviço. Um esquema que pode ter resultado em quase 500 mil reais de prejuízos aos cofres públicos. Na manhã desta quinta-feira, diversos mandados foram cumpridos pelos policiais federais. Olha, o prejuízo inicial apurado é de 478 mil reais. Mas, evidentemente, as investigações com a deflagração da operação, as investigações não param por aqui. Os fatos, a apuração vai ser aprofundada e pode ser que esse prejuízo aumente. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, também mandados de constrição patrimonial e mandados de medidas cautelares diversas da prisão. Não houve mandado de prisão na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Federal, o ex-prefeito de São Luís não teria conhecimento das fraudes. Ainda segundo as investigações, o responsável por esse esquema seria um ex-secretário municipal de saúde. Temos alguns objetos importantes que foram apreendidos lá e uma grande quantidade de material apreendido na casa dos sócios da empresa envolvida. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam aproximadamente 200 mil reais em dinheiro, joias, celulares, computadores, um automóvel e até uma espingarda artesanal. Desde o ano passado, a Polícia Federal vem deflagrando operações na capital com o intuito de identificar possíveis fraudes cometidas por gestores públicos durante a pandemia provocada pela Covid-19. Foram várias investigações abertas, sendo que algumas dessas investigações nós já até cumprimos medidas cautelares. Então, no ano passado, nós tivemos quatro operações e todas essas operações tiveram como objeto desvio de recursos públicos que eram originalmente destinados ao combate à pandemia do Covid-19. Olha, pelo visto, senhor delegado, vai ter muito mais trabalho para vocês aí pela frente. Foram quatro operações, como a gente disse, no ano passado. E o que é mais triste disso aí, você sabe o que é? É você ver o sofrimento das pessoas, dessa gente que perdeu o ente querido, não superou a dor, que não vai passar tão cedo. Esses que estão com parentes aí no leito aí, lutando para sobreviver. E aí você faz uma visão geral de toda essa situação dessas pessoas e vê que alguns aí, isso não foi só aqui não, várias prefeituras aí no Brasil inteiro, que meteram a mão no jarro aí nesse dinheiro da pandemia, enquanto as pessoas se acabando aí sem leito nos hospitais, sem condição para serem tratados e aqueles que perderam, né? Esse momento tão triste de muita dor, aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Deus do céu, imagina. São 6h29 agora, 6h29, pessoal. Vamos falar agora da Vodka Braslova? Pois é, a Vodka Braslova, você já sabe, né? Esse é um ícone maranhense e que tem gosto suave e combina com tudo. E você que está me vendo aí, é, você escuta aí o que eu quero dizer para você, porque você merece uma Braslova. É, porque ela é fácil, né? Você pode saborear a Braslova como você quiser, é como você quiser. Você pode tomar com gelo, pura, em coquetéis, de qualquer forma, senhor. É uma experiência deliciosa. E tem mais, Braslova Maracujá, Braslova Maracujá, viu? E essa aqui, Braslova Limão, pois é, é, beba, viu? Mas beba com moderação, de qualquer jeito, a Braslova é uma experiência deliciosa, viu? Mas beba, beba com moderação e sem aglomeração. Pois é, exatamente, é isso mesmo. E você vai ver ainda, você vai ver ainda, no próximo bloco, a Polícia Rodoviária Federal encontrou o carro que tinha sido roubado, roubado, estava dentro do Matagal, lá na região da Vila Cabral Miranda. Quem sabe qual era o objetivo desse cara ter escondido esse carro lá. Ou era por desmanche, ou ele estava esperando passar bronca para fazer assalto nesse carro por aí, entendeu? Ou então arranjar um comprador, você acredita? Arranjar um comprador, o cara que compra o cabrito, compra o carro roubado para levar para outra cidade aí. Um instante só, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Um abraço aos anos, pessoal aqui da Agência da Caixa, aqui do Monte Castelo, Caixa Econômica Federal. Bom dia, viu? Pessoal da Segurança também lá. Bom dia, bom dia, Alfredo Jair. Bom dia para você. Irlândia, está na liberdade aqui no Difusora TV. Bom dia, dona Irlândia. Oi, Filomena também. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia. Jaqueline CD, uma ótima sexta-feira. Keila Diniz também. Como é que tem umas coisas para aí? Oi, Jefferson Câmara. Bom dia também. Um abraço. E obrigado também, Demerval Scoob, mecânico de máquinas pesadas lá do Porto do Itaqui. Obrigado também, Beckman. Esse aqui é motorista de aplicativo também, lá em São José de Ribamar. Ivaldo, segurança lá na Nissan também. Bom dia, são 6h34 agora. E policiais da superintendência, da Polícia Civil da capital, estão agora nesse momento lá nas ruas de São José de Ribamar. O objetivo é localizar e prender integrantes de facções criminosas. Sabe que essa semana lá, no Tijo Parqueimado, tem uma quadrilha lá, esses aí são policiais da superintendência, com apoio da delegacia, guarda municipal, e esse cara estava fazendo arrastão lá no Tijo Parqueimado, onde inclusive a polícia lá, o pessoal do GTM, do 13º, fez a apreensão daquele adolescente de 13 anos. Exato. E aí foi descoberto lá o nome de todos os outros indivíduos que participaram lá e fazer esses arrastões lá, inclusive fazendo a mudança dos moradores. Você imagina, invadir a casa da pessoa, e aí era tanto aquela cachopa de ladrão, sair carregando as coisas da pessoa no meio da rua. Então a polícia está lá, a superintendência da Polícia Civil da capital, está comandando esse trabalho agora para prender esses faccionados aí, que são os integrantes de facção criminosa. E além também do terror que eles causam nos moradores, expulsam as pessoas de casa, e os assassinatos, que são muito comuns também, que têm sido uma marca aí, uma pedra no calcanhar de Aquiles, esse negócio dessas facções aí, viu? Do sistema de segurança aí. As operações pontuais que são feitas aí, tira os caras de circulação, prende, faz essas operações aí, demora 60 dias, os caras são soltos pela justiça. Isso é o que é preciso dizer, viu? Polícia vai, faz campana, eu tenho o trabalho de pedir o mandato de prisão desses caras aí, amanhece o dia na porta dos caras para fazer a prisão, aí daqui a não dá nem três meses a justiça solta, esse cara de novo, viu? É, infelizmente é essa, essa é a realidade. São 6h36. Gente, agora vamos falar das ofertas imperdíveis? Pois é, é nesses tempos aí de isolamento social, você pode comprar tudo, tudo, tudo para o seu pet, aí na comodidade do seu lado, da sua casa, sem sair, viu? É pelo site da Terra Azul. Ofertas exclusivas que você só vai encontrar lá no www.terrazul.com.br. Confira, viu? Ração Vitalcan, pró filhote, todos os esportes, 15 quilos, essa aí, senhor, era 205 reais, agora está saindo por 173,90 reais. Vermífago, top dog, para cã de até 10 quilos, com 4 comprimidos, era 56 reais, agora você encontra aí por 49 reais e 90 centavos. Coleira Xandog, para proteger o seu bichinho, contra pulgas e carrapatos, era 33 reais, agora sai por apenas 25 reais e 90 centavos. Ração Cat Excelência, adulto, sabor frango, essas cães adoram, viu? Sabor frango, é de 10 quilos, era 165 reais, agora sai por 153 reais. Limpa patas, gold car, limpeza profunda, 200 ml, agora para proteger você e o seu pet aí do coronavírus, era 30 reais, agora sai por 26 reais e 90 centavos. confira essas e outras ofertas exclusivas aí no site Terra Azul, www.terrazul.com.br. A entrega pode ser feita diretamente aí na sua casa, porque você é que escolhe, eu quero receber aqui na minha casa, viu? Aí a entrega é feita na sua casa, em toda a região metropolitana, né? Ou então você pode comprar pelo site, ir lá na loja, fazer a retirada, viu? Lá na loja Terra Azul. Confira as condições e regras lá no site, viu? Ofertas válidas até o dia 5 de maio ou enquanto durarem os estoques, tá bom? Terra Azul, faz parte da natureza e faz parte também da sua família. Aproveita, você vai entrar no site aí para aproveitar as ofertas, as novidades, cadastre-se, faça logo o seu cadastro, aproveita, faz só uma coisa, faça logo o seu cadastro, torne-se um cliente, fidelizou, risado, fidelizou e aí você já aproveita para participar das ofertas, das promoções Terra Azul, viu? 6,39 agora, 6,39. Uma mulher foi presa, uma mulher foi presa pela polícia lá na cidade, lá na cidade de Viana. Ela está, olha aí, meu Deus, olha, olha a mala da mulher lá, tem o vídeo de ela chegando numa van, ela estava indo aqui de São Luís, viu? Levando lá para abastecer, lá enviando. O pessoal fez a abordagem, olha lá a mala que ela estava carregando aí, olha, rapaz, a mala estava cheia, olha lá, ela já algemada ali, é aquela ali de saia preta mesmo, exatamente, ela top das galáxias, de saia preta. Olha aí, 18 quilos, meu, na pesagem, levado tudo, botado na balança, 18 quilos, ela estava levando lá para abastecer lá, a polícia acredita que ela já vinha fazendo isso aí há algum tempo, vinha para cá, comprava, e levava lá para abastecer. Olha a cidade de Viana, se tem uma preocupação com essa cidade de Viana aí, o número de assassinatos, mataram mais outra pessoa ontem lá, em Viana, com essa questão das execuções. Teve naquele final de semana passado, aquele tiroteio na feira, onde duas pessoas morreram, outros ficaram feridos, ficaram baleados, crimes bárbaros acontecendo, lá na cidade de Viana. E você sabe por trás desses crimes aí? Sabe o que tem? Olha isso aí, isso aí que você está vendo. A droga, senhor, em grande quantidade, vai chegando, aí dá um desacerto na cidade, gente matando gente, assalto, é desacerto. outrora tão pequena e pacata, a cidade de Viana. Agora, está se equiparando a Pinheiro, que é a região, uma das maiores cidades da Baixada, e que por isso tem lá os seus entes de violência, agora Viana está chegando também nesse patamar, o que é lamentável, é lamentável. Pelo menos ela não conseguiu chegar no destino, mas é possível que ela tenha conseguido passar outros carregamentos, essa mulher aí trabalhando como mula, mula do tráfico essa daí, a levando lá, diz que ia encontrar com não sei quem, que ia esperar em determinado lugar, e que ela não sabe que o cara ia ligar o WhatsApp, essa conversa desse pessoal é tudo cheia de curva, e vai dobrando o beco para a polícia não achar. A polícia continua investigando, viu? São 6h41 agora, 6h41. Atenção, atenção, você aí que comprou o seu veículo, está pagando por dois, viu? Se a resposta for sim, já vi positivo, acontecendo com você. É. Olha, sabe o que aconteceu, meu colega? É porque o seu contrato, aí o seu contrato que você fez aí, o seu contrato de financiamento, lá eles embutiram juros abusivos, o senhor sabia? Pois é, isso mesmo, juros abusivos, que são cobrados aí pelos bancos, e que você não precisa continuar pagando, não. reduza já a parcela do seu veículo com a Descomplica. Essa é a líder do mercado e sem reclamação, viu? Reclame mesmo na hora, na hora e não corra o risco, por exemplo, de perder o seu carro, o seu veículo. E outra coisa, você tem que pagar o que é justo e de forma rápida e segura e também legal. A Descomplica é a única que garante a quitação do seu veículo com o contrato registrado em cartório, tudo bonitinho, viu? Com a redução imediata. E o principal, o principal, essa aqui é o principal, é custo zero do início, viu? Não paga nada no começo, é, você não vai pagar nada à vista. Complicou, meu colega? Chame a Descomplica, entre em contato agora mesmo, é só ligar para o número 98988852000. Faça o número, 98988852000. Agende logo uma simulação sem compromisso, repetindo, 98988852000. Complicou? Chame a Descomplica, ora. Chame a Descomplica. É isso, é isso mesmo. São 6h43 agora, geral. Um ótimo fim de semana, para quem ainda não tinha encontrado aí, pessoal das padarias aí, bom dia, os feirantes também, atividade, irmão. A Polícia Rodoviária Federal recuperou em uma mata fechada, o veículo tinha sido roubado aqui em São Luís. Segundo a PRF, o automóvel foi subtraído durante o roubo a uma empresa de locação de máquinas. Foi o segundo automóvel localizado em uma semana naquela região. O crime aconteceu no dia 7 de abril, no quilômetro 15 da BR-135. De acordo com a PRF, a vítima declarou que quatro indivíduos adentraram no estabelecimento comercial de locação de máquinas, anunciaram o assalto, dois deles armados de revólver. Os assaltantes teriam levado a vítima para o vestiário lá da empresa, obrigando a se deitar no chão. Em seguida, subtraíram vários produtos da empresa, objetos, funcionários e tal, e tal, e tal. Na fuga, os indivíduos roubaram o veículo, HB-20. A equipe da PRF, do plantão, efetou a diligência na região e com o auxílio do rastreador encontrou o carro escondido numa mata lá na Vila Cabral Miranda, ali no entorno da penitenciária de Pedrinha, na zona rural de São Luís. O proprietário do veículo foi avisado, que o veículo dele tinha sido encontrado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o segundo carro encontrado nessa mesma mata aí. Viu? É, nessa mesma mata aí. No sábado, tinha 3 de abril, os policiais recuperaram um veículo, passeio Peugeot Prata, que foi deixado lá também. Os caras estão vendendo esses carros aí para algum lugar, ou ia fazer um desmanche, qualquer. Aquela máquina lá, que uma vez roubaram o trator, também foi encontrada dentro dessa mata aí, mas teve uma máquina dessa aí também, que foi roubada, de uma empresa aí de energia, que ela foi roubada aí, e foi deixada também dentro do mato, no matagal. Por que esses caras estão roubando tanto carro aí na zona rural, e levando para esse lugar aí? Viu? Tem uma outra quadrilha especializada nesse tipo de crime, que está agindo aí nessa região. Viu? Só a polícia investigar. Só a polícia investigar. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. A propósito, ontem à noite lá no Quatraca, eles fizeram uma mudança de uma família, os bandidos chegaram lá, foi, fizeram a mudança da família, mas não vou mudar de casa, senhor. Os bandidos levaram tudo, fizeram raspa na casa da família, lá na região ali do Quatraca. Ninguém foi preso também. Aumentou muito essa questão aí de carro e de residência aí, meu Deus do céu. São 6,45. Gente, vamos falar de coisa boa? Pois é, começou a super promoção, carinho de mãe, viu? É, carinho de mãe. Carinho de mãe é nas lojas Santa Maria. Sua mãe merece um lindo presente das lojas Santa Maria. Que tal? Ora, claro que a sua mãe merece, merece muito mais. Olha lá, representa a loja Santa Maria. Nas lojas Santa Maria, você compra tudo para o seu lar ficar mais bonito e pode parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Visite uma de nossas lojas. Tem uma loja Santa Maria aí pertinho de você. Na Feira do Maiobão, Estrada de Ribamá, Jardim América, Cidade Operária, Cruzeiro e J. Câmara Ribamá, Parque Vitória, Quatraca, Arasagi e Divinéia, Vicente Fialho, Raposa, Conjunto São Raimundo, João Paulo, Anjo da Guarda, Mauro Fecuri 2 e Vila Maranhão. Lojas Santa Maria, a loja da sua família. É isso mesmo, olha, aproveite essas e as super ofertas. Conjunto estofado, dois, três lugares, só 108 reais mensais. Fugão, quatro boca, com acendimento automático, só 79 reais e 90 centavos mensais. Compre com os menores preços, viu? E os melhores e mais lindos produtos, com as melhores formas de pagamento. Você ganha 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, eu falei 10% de desconto na linha de móveis, colchões e estofados. Você ainda pode parcelar também lá na loja Santa Maria, tudo em 10, 10, 10, 10, tudo em 10 vezes sem juros. Na compra de colchão, o, 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 ganhe lindos travesseiros de brinde. Olha lá, rapaz, ainda sai levando travesseiro de brinde. Loja Santa Maria, é a loja da sua família. Tá vendo? Lá encontra tudo, né? Para o seu lado também, gente. A loja Santa Maria tem 21 anos de estrada, né? Não é de ontem, não. 21 anos de know-how, 20 anos de história, 21 anos realizando sonhos, viu? E são 17 lojas aí para você presentear a sua mãe. É interessante você chegar e fazer aquela surpresa. É, não fale nada para ela, não. Aí você vai lá na loja. Bom, filho, faz assim. Faz a surpresa. Vai lá na loja Santa Maria, aí compra e diz, mande entregar. Mande entregar, que a entrega também de lá é muito perfeita. Aí você manda entregar. Eu quero uma entrega programada, viu, loja Santa Maria? É no dia, para chegar a tal hora e tal, que eu quero lá presentear a minha mãe. Ponto. Combina tudo direitinho. Até isso você pode fazer. São 6h48, 6h48. E olha, o homem foi morto a noite de ontem ali na areinha, lá na areinha, aqui nas proximidades, aqui do centro. Ele era entregador, esse moço aí. Entregador do gás. Rapaz, a vítima ainda não tinha identidade, essa vítima aí, viu? Mas ele era entregador. Ele era entregador. Segundo informações aí, o principal suspeito de ter cometido esse crime aí é ligado com o tráfico. Ali na região da areinha. Esse moço aí que eles mataram, ele era muito conhecido. O pessoal chamava ele lá de seu magão do gás. Ele botava o gás na casa das pessoas lá, a moto dele tinha o gaiolão do homem-bomba, de andar com aqueles botijão, entendeu? E aí esse cara lá, os caras mataram ele. A motivação do crime ainda, não sabe se foi para roubar e tal. Eu disse, tem o nome de um suspeito aí, que é um cara lá que é ligado com a questão do tráfico de drogas, lá no bairro da areinha. O corpo da vítima permanece lá no Instituto Médico Legal, agora pela manhã, o corpo ainda não havia sido resgatado lá pela família. São 6h49 agora, e no próximo bloco, polícia elucida, identifica suspeito de invadir a casa de idosos lá na cidade de Codó. É isso mesmo. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando, são 6h52, você está acompanhando ao vivo. Bom dia, Luiz Lima, motorista e caminhão, está na 316, transportando material de construção. Bom dia para você. Não botou aqui o destino, mas de qualquer forma, uma boa viagem aí para você. Gente, os boletos não param de chegar, e aí vem aquele desespero. Faça a escolha certa. Pegue o seu telefone, venha andando aqui para a frente da televisão, e vamos ligando agora. 989-860-475-11. 989-860-475-11. Mas tem que ser agora. É a Goldcred, gente, que oferece crédito de maneira fácil, rápida e sem burocracia. Empréstimo com taxa justa, que cabe no seu bolso, que você pode pagar. Exemplo, pegou R$500, muito bem, aí você paga uma parcela de R$550. Pegou R$5.000, aí são 12 parcelas de R$575. É isso mesmo, R$5.000 são 12 parcelas de R$575 no seu cartão de crédito. Quanto maior o valor, menor a taxa de juros para você pagar. Empréstimo de qualquer valor, gente, e dinheiro na hora. Lá na Goldcred, você recebe dinheiro na hora. Sim, pessoal, dinheiro na hora, não vem depois, não. Você pode parcelar tudo em até 12 vezes no seu cartão. Onde é que você vai conseguir dinheiro com tanta agilidade, facilidade e rapidez? Vá na Goldcred, ligue agora mesmo, 9898047511. E atenção, tem Goldcred aqui no centro, na Rua do Passeio, Galeria Larra Vardier, aqui no centro, Loja 8, e também tem na Avenida 3, com a Abianil 2, próximo da Igreja Católica, Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Goldcred, é você com dinheiro na mão sempre. E a polícia conseguiu elucidar um arrombamento da residência lá em Codó, que ocorreu no mês passado, quando R$6.000 foram levados na casa onde moram duas idosas. Meu Deus, acompanhe. Tá na LED. O crime aconteceu nesta rua que fica no bairro São Sebastião, no último domingo, 6 de março deste ano. Os bandidos quebraram o portão do fundo da casa para entrarem. Dentro da casa, tinha essas duas anciões. Elas não viram nada. Depois que os bandidos entraram na casa, eles foram até um comércio aonde fica dentro da casa das duas anciões. Eles não levaram qualquer tipo de mercadoria, mas conseguiram levar R$6.000. Todo dia eu me levanto cinco e meia. Quando eu me levantei, vi a porta aberta. Quando eu cheguei aqui, eu parei e vi o portão arrebentado. Mas foi esse delegado que investigou sozinho o arrombamento e também quem levou o dinheiro. Ele passou a ver esses vídeos para identificar os bandidos. Neste vídeo, dá para ver, no fundo, os bandidos se organizando para cometer o crime. Depois, um deles tenta se esconder em uma casa que fica próxima à casa das duas anciões para não levantar suspeitas. Dá para ver também alguns deles correndo na rua e outros pela calçada. Dá para ver que um deles corre e dinheiro cai. E logo ele volta e pega o dinheiro. Este é um dos suspeitos de ter cometido o arrombamento e ter furtado o dinheiro das duas anciões. Ele já tem passagem pela polícia, mas ele é menor de idade, só tem 17 anos. O delegado que fez a investigação disse quantos foram que cometeram o crime de furto e levaram o dinheiro das anciões. A gente conseguiu identificar a casa que ele estava omiseado. Trouxemos ele para a delegacia, ele confessou toda a autoria da litívia, falou que a participação do maior porro nome Neto foi um andarilho, né? e tinha dois outros menores também envolvidos, né? Nessa situação, com promessa de pagamento após o furto, né? Vão responder ao crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, mas é isso. Infelizmente, o dinheiro, são usuários de drogas, pessoal, o dinheiro eles já tocaram fogo, né? Gastaram com droga e álcool e agora vai ficar a responsabilidade meio criminal para dar a punição deles. Pois é, não guardo dinheiro em casa, não. Gente, vamos falar de saúde? A nova clínica lá é a única que você faz tudo em um só lugar. Pessoal, são mais de 19 especialidades médicas com preços populares de verdade. Lá você faz x-bomografia, tomografia, computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, endoscopia, ecocardiograma. Não perca tempo, viu? Vá, Nova Clínica, representa a Nova Clínica. Nova Clínica, a sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia, computadorizada com resultado em até uma hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova Clínica, com a Rio Branco 401 Centro, 32320549 ou 999683875. É isso mesmo. Ligue já e agende a sua consulta. Tem Nova Clínica aqui na Rua Rio Branco, número 401 Centro, dobrando ali no canto da Caixa Econômica Federal em torno da Praça Deodoro. Telefone 9832 320549 e o WhatsApp 98999683875. Lá do Maiobão, virgem, também tem Nova Clínica do Maiobão, lá na Avenida 15, Centro Comercial Maiobão, do lado da Casa Lotérica, bem na Rua do Supermercado, Camino, próximo da Delegacia, próximo de tudo. 9832 237-1074 e o WhatsApp 9898870 3166. Nova Clínica, cuidando da sua saúde e da sua família, também. É isso aí, geral. Ótimo, fim de semana para o senhor. Continue seguindo os seus cuidados, os protocolos para a sua saúde e a saúde das outras pessoas. Vem aí, o Bom Dia Amarelo. Partiu, geral. Tchau.